Os especialistas advertem, não se deve fiar para tratamento médico nas informações de busca nas plataformas das redes sociais. Seres humanos são diferentes. Cada enfermidade, mesmo com diagnóstico igual, requer análises específicas. Ou seja, tratamentos da ciência médica não podem ser efetuados em ritmo de comidinha a la forno de micro-ondas. Mas olho no olho, o duro é quando os próprios doutores passam a usar o computador para tomar decisões e sequer tocam o paciente. Eu vi e sofri essa irresponsabilidade no último final de semana. O atendimento, muito simpático e sorridente, foi no ritmo de fazer perguntas básicas, teclar no computador e deixar a máquina fazer a receita. O resultado foi péssimo e só agravou meu quadro. Pois é, se alguém me atender assim, faça o que eu deveria ter feito e não fiz. Cai fora e procura outro hospital ou outro médico. Tchau. 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 Tchau.